Senhoras e senhores, Léo Brasil na área, é o Sala Musical marcando presença no troféu Gerando Salvação e eu tô com ele, meu brother Pedro Henrique, mano, que prazer estar com você. Prazer é todo meu, a honra é toda minha, Sala Musical sempre me recebendo com muito carinho, né, muito bem, muito obrigado pelo convite de estar aqui com vocês hoje, é um prazer. Pedro, assim como eu falei com a Shirley ainda há pouco, tive o prazer de assistir a participação de vocês, Pedro Henrique, Shirley Carvalho, Leonardo Gonçalves... Meu Deus do céu, eu nem consigo realizar isso ainda, sabia, pra mim é meio que uma utopia, assim, fico meio que pensando, meu Deus do céu, será que foi real ou foi um sonho? Vou acordar daqui a pouco, então. Eu acredito em sonhos, acredito em propósitos, planos, projetos. Quais são os sonhos, propósitos, planos, projetos do Pedro? O que o Pedro pensa em fazer pra Deus? O que já pode ser falado aqui nesse momento agora? Na verdade, a partir dessa apresentação, o que que Deus gerou no teu coração? Assim, o que você tem de sentimento mais real nesse momento? Cara, hoje fazem exatamente cinco anos que eu vim pro Rio de Janeiro, né, pra quem não sabe eu era de Porto Seguro na Bahia. E hoje fazem exatamente cinco anos e eu vejo como Deus selando o que ele me prometeu há um tempo atrás, quando eu era criança ainda, né. Cantar hoje com a minha maior referência musical, que é o Leonardo Gonçalves, o Achille Carvalho, que é uma incrível voz. Mas eu vejo que é Deus, de fato, selando essa promessa que ele me fez ainda muito criança. Então, no meu coração hoje, eu tenho gratidão a Deus por tudo que ele fez por mim, por tudo que ele tem feito. E a minha intenção, a minha vontade é me gastar completamente ao Senhor, pra que a palavra e o reino dele sejam propagados pela terra, pelo mundo afora. Pra que todos conheçam esse amor que me alcançou e que me constrange diariamente com esse amor aqui, o amor do nosso Deus. Tu me faz saber que feliz com Jesus existar Sou feliz com Jesus Sou feliz com Jesus Sou feliz com Jesus Meu Senhor Sou feliz com Jesus 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 Obrigado.